Olá Undertale-zados, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Bem pessoal, nesse vídeo eu vim basicamente retornar com as minhas teorias de Underverse, que talvez alguns estivessem com saudade, talvez alguns outros não, que... Normalmente é esse pessoal que prefere Dusty Trust. Sim, eu vou trazer o vídeo de Dusty Trust, só tenha paciência, eu já anunciei na comunidade. Mas enfim, nesse vídeo eu vim fazer uma teoria sobre Underverse, mais especificamente sobre a entrada número 11. Mas o que seria a entrada número 11? Bem, eu vou explicar basicamente o que seria ela. Bem pessoal, a entrada número 11 seria basicamente a entrada secreta do filme Jack's Tale. Basicamente, na linha do tempo 10, que seria a do Cross, vemos X-Gacer fazendo diversas entradas. Porém, na 11 ele simplesmente não faz. Ele pula da 10 pra 12. Contudo, nos pós-créditos do filme do Jack's Tale, nós podemos enfim ver qual era a entrada número 11. E, aparentemente, essa entrada tem grandes revelações sobre o futuro de Underverse, ou ao menos, o possível futuro de Underverse. Bem pessoal, a entrada número 11 consiste basicamente em X-Gester dizendo que teve a visão perfeita de suas visões proibidas. Enfim, basicamente, vemos um garoto com um medalhão. Esse garoto simplesmente olha pra trás. Enfim, acabamos a cena secreta. Mas, quem é esse garoto? Por que ele tá ali? É importante quem ele é? Bem, essas respostas serão respondidas agora, porque enfim, vamos descobrir quem é esse garoto. Pra começar, alguns achavam que era o X-First, mas não, não é. Vemos algumas diferenças no corpo, até provavelmente no tamanho e estrutura. Mas, então, quem ele é e por que ele tá ali? Bem, pra sabermos, vamos a um vídeo que a Jackie fez. Que é um vídeo basicamente zoeira sobre o X-Tale 11, que seria a linha do tempo que não tivemos, porque a última que tivemos foi a do Cross. Nisso, vemos o X-Gester grávido, dizendo que vai ter mais uma criança. Mas, nesse caso, quem seria essa criança? Aparentemente, o X-Chris, e o nome desse ser, basicamente, é 11. Ou seja, ele basicamente seria a linha do tempo 11 que não tivemos. O problema é que olhe bem pra ele. Tem algo meio familiar? Exato, o medalhão que ele tem é o mesmo que o suposto garoto na cena secreta está segurando. E o cabelo também é bem parecido. Ou seja, além do visual, temos certeza que é o X-Chris ali. Ou melhor, o ser número 11. Porém, onde que isso indica a vitória de X-Gester? Por que no título está dizendo que o X-Gester vai vencer? Bem, temos um grande raciocínio pra comprovar isso e por que essa entrada é tão importante. Bem, pessoal, pra entendermos bem por que essa entrada é tão importante, é bom entendermos o significado das visões de X-Gester. Bem, X-Gester já teve sim visões. Por exemplo, no X-Tale de Metatron, ele tem a visão do final do 0.4, em que ele vê basicamente uma alma de determinação e um medalhão em sua mão, fazendo jus à alma de X-Cara e o medalhão dele. Ao mesmo tempo, também vemos no X-Tale 9, que X-Gester prevê basicamente o futuro dele. O futuro dele em Underverse 0.5, provavelmente. Então, nesse caso, as visões de X-Gester podem sim ser muito verídicas. A questão é que agora ele fala que ele viu a visão perfeita. E o que seria a visão perfeita? Bem, pessoal, muito provavelmente a conclusão do evento X. Como assim? Bem, vamos seguir basicamente um raciocínio. Vem aqui. X-Cris é o garoto que tá lá. E X-Cris seria a linha do tempo número 11. Mas só temos até a linha do tempo número 10. Ou seja, para termos em X-Cris, teríamos que ter a linha do tempo número 11. Porém, o que seria a linha do tempo número 11? Bem, pessoal, muito provavelmente a fusão de Undertale e X-Tale que X-Gester tanto planeja pra fase 3. Se você não viu, vê meu vídeo que tá aí no card aparecendo aí na tela. Ele fala sobre o plano de X-Gester pra fase 3. Porém, aparentemente, a linha do tempo número 11 pode ser basicamente O que oficia que a fase 3 tá enfim sendo executada. E se temos um X-Cris, vamos ter a entrada número 11 em ação. Vamos ter a linha do tempo número 11 sendo executada. Isso significa que provavelmente, se X-Cris existir, Significa que X-Gester venceu sua luta com Undertale. E olha, as visões dele são muito verídicas e ele mesmo diz que é a visão perfeita. Ou seja, provavelmente a mais provável de acontecer. Então, provavelmente, veremos um X-Cris após X-Gester conseguir fazer a fase 3. Por conta disso, basicamente, nós enfim teremos X-Gester concluindo seu plano E criando basicamente uma nova criação, que agora provavelmente é dele. Esse provavelmente é X-Cris. E esse, provavelmente, é o novo plano de X-Gester. A visão que significa toda a conclusão do que ele planejou por muito tempo. A visão que basicamente significa que ele venceu. Ou ao menos, quase venceu. Mas, só saberemos a resposta assistindo próximos episódios de Underverse. Bem, pessoal, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Acabou ficando meio mais curto do que o normal. Mas, eu acho que é porque não temos muito o que falar. Além de basicamente isso. Essa é a explicação mais sobre o X-Cris. Porém, compensação vai ter um especial de 10k também essa semana. Então, não liga porque o vídeo é mais curtinho. Afinal, não vai ser o único vídeo da semana. Vai ter outro extra em agradecimento aos 10k. Mas, eu não vou nem agradecer agora. Mesmo já agradecendo um pouquinho. Porque, isso fica para o próximo vídeo. Que eu vou realmente me esforçar bastante. E tentar fazer sair esse fim de semana. Mas, enfim, pessoal. É basicamente isso. Eu espero que tenham gostado. E... Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.